Fala galera, bom no vídeo de hoje estou aqui com a LT60 se centrifugando Vou pegar essas roupas pra bater ali nas pias jato Só colocar dentro dela Gente, esse flash é ruim Filho da mula Que susto, Cacilda E quando eu falo que ela está com problema na catraca O povo não acredita Eu falo que ela está com problema na catraca O povo não acredita Você jura? Você jura que não? Só a máquina Catraca Catraca dela Catraca 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 O bicho é burro Não esquece de colocar aqui O bicho é burro Mas é burro mesmo Quando eu comprar lesões eu troco Essa aqui vai pro lixo Vou pôr isso aqui pra lavar amanhã Aí ó, minha prova Quando o povo fala Eu falo que ela está com problema na catraca Mas nunca que faz O que é que você quer? Ué, travou mecânica? Ingrata Susto Marro